A CIDADE NO BRASIL Pega pra lá, que tá indo pro precipício É aqui ó Essa parte que eu fui É aqui ó Ó, aqui é a trilha Isso aqui é arrecão Vindo por onde? Não, aqui é a trilha Aqui também tem uma trilha Vindo por aquela ali Olha Olha O lado está que pode ser que ele entra Vamos lá ver Pra aí Não pode Não pode Não pode Eu não me aproveito Não tiro uma foto caraca cansei está mais quente hoje eu tirei uma foto, fica muito linda aqui sentada quer tirar? deixa eu ter uma foto aí maneira vai vamos ver oi ai eu consigo ficar parado bravo hoje vamos lá 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 Sumiu Ui Duas horas Ah, uma hora você vai correndo Só faz isso na vida Aí até eu É, tudo magrinho Tem medo de ter suas peles e ter bicho Vai ter dentro que não tem nada O pessoal já espantou Olha o cigarro Cabeça de vento Vem pai Vou fazer um xixi aqui Ui Ui, ui, ui Caraca, demorando muito a chegada Joga o helicóptero aí Nunca mais volto Nunca mais volto aqui Então já era a Serra da Bolívia, né E olha aí o cara que a gente tá querendo subir Lá é pior Lá é vertical Ué, não vai engatear hoje não? Não Mas é linda também É outro visual Porque lá você só vê morro, morro, morro E o Rio Paraíba Eu vou indo lá Tá filmando aqui não, né Tá Tá vermelho Só que eu te chamei com a gente É no mar, né É na festa Bora logo pra lá A gente tá indo na festa sexta Sábado a gente não vai à festa Porque é um grupo de sessão de lá Que eu não conheço Gente, também não quero ir Porque é um samba chato É, a gente veio, né Com a gente acho que vai bom Você tem os dois E aí lá No sábado a gente dormia Pra ir domingo na pedra Aí descansa E domingo o show do Jota Quest De dois O Jota Quest subiu, né Ele tava na nossa frente e sumiu Vamos lá E você encontrou aquele menino? Claro, né Uhul Que taipou a surro Segundo o GPS Nós estamos a 406 metros O topo é 413, né Que horas são? 9h35 Caraca, a gente subiu rápido pra cacete Deu mais rápido que da última vez A última vez vão duas horas Nós começamos a subir que horas? A gente ainda demorou Ah, foi A gente tava indo esperando Tem duas horas mais ou menos Ai Aí Esse aqui é o ponto mais alto A plaquinha ali, ó A marcação Ali em cima Ali em cima ali Não dá pra ver nada Tem uma plaquinha Essa pedra é o ponto mais alto Sobe na pedra, rapaz Senão você não subiu no ponto mais alto Eita aí, pô Porra, pro lado de cá Olha a diferença Você fala que aquilo não é poluição Olha do lado de cá Aquilo é poluição mesmo, cara Poluição Desse mané Ah Tá ótimo Tira foto Tira foto Traz ela Coloca no vidro E leva pro museu A única do mundo Você vai matar ela A última É a última do mundo Leva pro museu Uhul 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 Que sinal Ó Tem um montão de sinal Ah Que sinal? Celular Caraca Pô, eventinho tá perfeito pra decolar agora, hein Tem gente que sobe serra pra cheirar maconha Você sobe serra pra mexer no Facebook Cheirar maconha Essa foi boa Cheirar maconha Cheirar maconha Fumar maconha A dor faz